Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês como que funciona o cilindro pra fazer massa caseira de macarrão, lasanha, ravioli, qualquer tipo de massa. E eu vou fazer com vocês uma massa de macarrão pra vocês verem mesmo na prática. Antes eu vou mostrar tudo como ela é, como que funciona e aí vocês vão se familiarizando com o cilindro. Eu comprei esse cilindro, algumas pessoas viram num vlog que eu fiz. Eu gostei porque ela vem com o cilindro e já vem com um cortador de dois tipos de macarrão, que é o espaguete e o fetutine. E adorei porque depois dela eu comecei a fazer todas as massas aqui em casa, são caseiras, eu não compro mais o macarrão. E eu descobri que é muito fácil, simples de fazer, que não demanda tanto de tempo e não é tão difícil. Então eu adorei porque aí eu posso pôr os ovos frescos, eu posso pôr a farinha que eu quiser. Então como é que vem? Essa caixinha vem um livrinho manual com algumas receitas. Os encaixes, ela já foi usada que eu gosto de guardar assim, tudo direitinho. Tem essa parte, que é a parte principal, que é o cilindro mesmo pra abrir massa. Você pode abrir massa pra fazer pão, você pode abrir massa pra fazer macarrão, lasanha e tudo. Então ele deixa a massa fina. E aqui então é essa peça que é de fazer o corte do macarrão. Então tem o fetutine aqui e o espaguete, que aí eu vou mostrar pra vocês também como é que funciona. Uma coisa muito importante que vale frisar é que essa máquina não pode ser lavada com água. Então toda vez que você terminar, você só vai limpar com um paninho úmido por fora. E aqui dentro você só passa um pincelzinho, alguma coisa assim, mas tem que ser seco. Aqui então do lado ela vem todas as espessuras, do 1 ao 7 a espessura da sua massa. Sendo o 7 a abertura maior, vai ficar uma massa mais grossa. E o 1 aquela massa bem fininha. Então dependendo do que você for fazer, você vai usar numa numeração. Pra colocar esse aqui é muito fácil. Ele tem um encaixe aqui atrás. Então você só vai colocar assim e encaixar. Ele já fica encaixado. A mesma coisa com esse aqui. Tem dois furinhos, né? Um que é pro espaguete e o outro que é pro fetutine. Então dependendo de onde você vai encaixar, ele vai fazer uma massa. Então esse aqui é pra isso. E esse que eu vou prender por aqui. Eu prendo ali na pedra pra ficar bem firme pra mim. Então eu já vou deixar preparado, preso aqui. Porque aí eu faço a massa e aqui já tá pronto pra eu passar no cilindro. Então essa é a máquina. Esse é o cilindro. Dessa parte você pode comprar de vários outros tipos. Ravioli. Tem vários cortadores. Mas só com esses aqui você já consegue fazer muita coisa. Ou mesmo só com o cilindro você já consegue fazer muita coisa. Porque ele vai deixar a massa já numa espessura boa. E depois você pode cortar com a faca mesmo. Não precisa necessariamente ter o cortador. O cortador vai facilitar muito o corte. Mas se não tivesse, se for só o cilindro, já tá excelente. Então você vai precisar de 500 gramas de farinha. Eu não estou colocando somente a farinha branca. O Fábio, ele não gosta muito da farinha integral. Por incrível que pareça, ele sente o gosto. Então eu tô aos poucos acrescentando. Então hoje eu vou colocar 150 gramas de farinha de trigo integral. E 350 gramas da farinha, no caso eu uso a orgânica. Da farinha branca comum. Então você fica a critério de acordo com a farinha que você quiser. Eu não fiz o teste só com a integral. Não fiz o teste com outras farinhas. Eu acredito que até metade de cada uma fica bom, nutritivo e gostoso. Pra cada 100 gramas, nós vamos usar um ovo. Então aqui no caso, nós vamos usar 5 ovos inteiros. A água, eu deixo um tanto mais ou menos. Porque é a olho. Depende da farinha, depende do dia, depende do ovo. Então a água é só pra você se precisar. E a quantidade que precisar. Então conforme você for mexendo, você vai vendo. Se tá muito dura, você coloca um pouquinho mais de água. E eu tenho gostado muito de usar esse aqui. Que é o açafrão ou cúrcuma. Ou também aqui nos Estados Unidos é conhecido como turmeric. Eu gosto de usar porque além dele ser muito nutritivo, muito saudável. Ele deixa a massa bem amarelinha. Ela fica bem bonitinha. Dependendo da quantidade que você põe. Então nós vamos despejar a farinha na mesa. Onde você vai trabalhar. E aí você forma um buraco no meio. Pra você colocar os ovos. Turmeric então, ou açafrão, né? Cúrcuma, como também é conhecido. Eu já vou dar uma polvilhada aqui. E eu vou colocar os ovos aqui no meio. Ah, então é só você ir mexendo. Incorporando todos esses ovos à massa. Olha, ela tá um pouco seca. Então eu vou colocar um pouco de água. Ela não é uma massa de sovar. Você só vai misturar. Deixar ela mais ou menos assim, firme. Não tão grudenta e nem tão dura, né? Sem desgrudar totalmente. Porque agora a gente vai colocar pra descansar. Eu vou usar essa mesma vasilha. Deixo aqui dentro. E vou cobrir com um plástico filme. Pra não ficar seca, sabe? Aqui ela vai ficar de 15 a 30 minutos, mais ou menos, descansando. Enquanto isso, além de eu limpar isso aqui. Eu vou fazer meu molho. Que já tá praticamente pronto. Se você assistiu como eu pré-preparo as minhas refeições. Você vai ver como é fácil. Eu só vou descongelar a carne que tá pronta. E adicionar o molho de tomate que eu também fiz. E já tá tudo pronto. E vou deixar ali fervendo até eu terminar de preparar a massa. Então é muito fácil. Já se passaram os 30 minutos. Então é só tirar a massa. Bem melhor ao toque. Ela não fica mais grudando tanto. E aí a gente vai dividir. Você faz assim como se fosse um pão, né? Mas que ela fique bem uniforme assim. E a gente divide em partes. Vocês viram como fica bem amarelinha, né? Você vai abrir. Mais ou menos assim com a mão. E aí a gente polvilha um pouco da farinha. E vamos pro cilindro. Você coloca primeiro na abertura maior. No meu caso aqui é o 7. É só passar. Depois que passou a primeira vez. A gente dobra na metade. Passa mais uma vez. Eu vou dobrar mais uma vez. E ainda tô no 7. Agora a gente vai começar a diminuir. Então eu vou pôr no 6. Posso polvilhar um pouco mais de farinha. Mas bem pouquinho assim. Então eu vou passar pelo 6. E agora vou diminuindo. Até chegar no 3. Pra fazer o fetudinho. Aqui tá a nossa massa aberta. E bem fina. Com 3. Ela pode chegar até o 1. Mas pra fazer o fetudinho. É interessante essa espessura. Eu vou deixar um pouco de farinha aqui. Porque a gente vai cortar. E colocar aqui o macarrão. Existem aqueles cabites próprios. Eu não tenho. Mas ele serve pra você pendurar. E deixar ali secando. Eu vou deixar sobre essa farinha. E jogo depois farinha em cima. Até a hora de eu cozinhar. Porque eu já vou cozinhar tudo de uma vez. Porque eu vou usar hoje. Então pra usar agora a máquina e cortar. É muito fácil. Do mesmo jeito que eu fiz o cilindro. Eu vou fazer com o outro lado. Que é o corte. Então aqui eu tenho dois. Que eu tenho o fetudinho aqui. E o espaguete aqui. Eu vou fazer o fetudinho. Então é só vir colocar a massa aqui. E girar. Igual a gente fez. Que ele vai saindo. Olha. Cortadinho. Do lado de lá. Sempre ajeitando. Já do lado de lá. E aqui tá o nosso macarrão. Olha que lindo que ele fica. Bem amarelinho. Eu vou colocá-los aqui. E aí nessa hora você colocaria nesses cabides. Que eu ainda não tenho. Aqui eu deixo assim. E eu polvilho um pouco de farinha assim por cima. Agora eu vou fazer dos outros normalmente da mesma forma. E vou colocando aqui na farinha. Como eu vou usá-las agora. Eu já tô deixando compridinha assim. Mas você também pode fazer a opção. Deixa eu dar um exemplo aqui. Do ninho. Então você faz como se fosse um ninho. E deixa ela secando assim. Que não ocupa tanto espaço. Então se você não fosse fazer hoje. Pra você armazenar. Você pode deixar assim. Nos formatos de ninho. Ou pendurado em cabides. Você deixa secando uma hora. Depois você põe em sacos bem fechados. Sabe isso? Que a gente fecha bem hermético. Tira todo o ar. Fecha bem. Você pode deixar na geladeira por três dias. Ou no freezer por três meses. Agora se você quiser deixar armazenado na sua dispensa. Que é fora da geladeira ou do freezer. Você tem que deixar a massa secando assim por 24 horas. Ela tem que tá bem seca e bem dura. Igual a massa fresca que a gente normalmente compra no mercado. O cozimento dessa massa é muito rápido. É bem mais rápido do que as massas compradas. Depois que a água tá fervida. Você vai demorar de três a quatro minutos. Pra cozinhar a massa caseira. Ela é bem mais rápida de preparar. E aí você usa normalmente. Escorre a água. Tudo normalmente como um macarrão comum. Então agora eu vou terminar o meu aqui. E eu continuo aqui mostrando todo o processo do preparo dessa macarronada. Que vai ficar deliciosa. Super saudável. Porque foi a gente que fez tudo. A massa. O molho de tomate. A carne. Então você sabe exatamente o que você colocou na sua refeição. Não tem valor você poder fazer na sua casa. Claro que às vezes você não vai conseguir preparar a massa. Por isso que é interessante. Um dia que você estiver disposta. Já faz a massa. E já deixa guardada no freezer. Que vai durar por três meses. Então não tem desculpa pra não fazer sua massa caseira. Tchau. 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 Então aqui termina essa massa deliciosa de macarrão super saudável que você pode fazer aí na sua casa Então muito obrigada por você ter ficado aqui comigo Um beijo no coração de cada um e fiquem com Deus, tchau Olha nova